Oi, bom dia amigos! Aqui é o Ottonio Neto da Alfa Eletrônica e eu estou com mais um vídeo aqui para vocês sobre esse receptor da Centro, analógico ainda, mas é o Super 1900 Slim esse receptor ele veio com a imagem, chegou aqui sem som e com a imagem em preto e branco limpinha, mas em preto e branco eu apesar de testar alguns componentes aqui que compõem o vídeo e som eu não obtive sucesso porque eu percebi que estava as voltas tudo normal no CI e na parte de FI da imagem, ao testar com os cabos de dvd eu detectei que a imagem estava normal e o som voltou normal também, então não tinha outra coisa a não ser o seletor de saída, o modulador de RF que é esse aqui, eu já troquei o velho o queimado tá aqui, eu troquei esse vídeo é uma demonstração de mais um vídeo resolvido viu, que o que importa é um sintoma e a peça e a localização viu, não precisa de tanto trolaló nem perder tempo e eu queria pedir desculpa meus aos meus seguidores aí por por a demora de não postar mais vídeo por causa foi por causa de técnico mesmo aqui do celular de câmera viu mas eu estou voltando aí com tudo se Deus quiser vou postar novos vídeos viu dê um joinha aí pessoal e se inscreva no canal para ajudar o meu canal a crescer senão ele fica cada vez ficando mais distante de alcançar alguma coisa ok um abraço eu sou o Antônio Neto da Alfa Eletrônica do canal do canal Alfa Eletrônica Tauá estou pedindo a colaboração de vocês ok agora eu vou ligar aqui para vocês ver ok ok esse é o BR2014 Slim show de bola e é isso bacana né mas você está bem econômica né pois é pessoal deixe o joinha assim só lembrando que quando o está sem som e sem a imagem preto e branco com um zero risco de 6 o seletor de saída que eu chamo modulador de RF e na verdade e na verdade era o seletor de saída modulador de RF essa peça custa em média uns 20 reais eu cobrei mais 20 pelo serviço ficou 40 reais o dono ficou satisfeito e a gente também fica satisfeito em você dar o seu like e compartilhar aí com os amigos e quem não for inscrito se inscreva e ative o sininho para receber novas notificações novos vídeos viu e eu o Antônio Neto aqui agradece muito em breve vou fazer um vídeo com telazão de LCD que é o meu forte aqui mais ok um abraço fique com Deus